Eu falo, Cabassu, João Paulo Game na área, trazendo pra vocês mais uma gameplay de Dawn of Ages, tá? A nossa série que tá super top e ontem tivemos uma atualização no jogo, tá? Tem um evento novo pra vocês aí, possibilidade de ganhar vários diamantes pra que a gente faça aquela cumprinha na loja que eu falei pra vocês de itens lendários sem precisar botar dinheiro no jogo. Lembrando, se você quer ver aqui de paraquedas, gostou do canal, gostou da gameplay, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder na notificação. Curte e comenta com seus amigos que gostam desse estilo de jogo de RTS, de RPG, jogo de gerenciamento de cidade, jogo de card game e jogos de RPG, action RPG, tá? Quais foram as atualizações, tá? Agora eles colocaram redes sociais pra vocês seguirem, Twitter, Facebook e Discord, pra vocês entrarem em contrato no Discord pra vocês saber tudo das atualizações. E o evento que tá rolando agora, que é o primeiro evento do jogo, fora aquele de aumento de produção, que é craft de armas. Você pode ver que tem um cara que dispararam com 17 mil pontos e eu tô com quase mil pontos, porque eu boiei. Eu tava querendo fazer os itens que tava aqui, ó, pra eu craftar e faltava muita coisa, até que eu me atentei e agora eu descobri, tô fazendo item assim, ó. Vou mostrar pra vocês, vamos dar essa dica aí, pra vocês fazerem item fácil. Você vai simplesmente clicar aqui, ó, agora eu tô sem ferro, mas você vai clicando, tá? E eu gastei muito dinheiro também, ó, já tô sem moedas. O que der pra fazer, vocês fazem, tá? Ó, 249 de moedas, esse falta, esse aqui falta ferro, esse aqui falta ferro. Então o que daria pra eu fazer é esse daqui. O que é que eu vou fazer? Vender os itens que eu craftei, obviamente. E vou ver qual posição que eu fui agora, tava 500 e pouco, 541, 993 pontos. Vai de 1 a 100, tá? Quem vai ganhar os produtos vai de 1 a 100. Então você ganha, se eu não me engano, 180 rubis desse aqui, na posição 100. Vamos lá, aqui tem muita coisa pra fazer hoje. Lembrando, Cabasso, que é muito importante que você dê o like no vídeo e comente pra que o YouTube expanda pra mais pessoas, tá? Hoje a gente vai fazer muitas coisas nesse vídeo aqui. Então eu vou fazer corriguinho, deixa eu vender logo os itens que eu produzi. Que foram todos eles comuns, então vai aparecer aqui. Eu já vou vender pra pegar esse gold e já botar o próximo pra fazer, ó. Tipo você. 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 Isso aqui eu não vou usar, também vai. Isso aí eu vou deixar aqui de caça, é difícil de achar. Você. Você. Você eu produzi bastante itens, tá, Cabasso? Mão de aprendiz fica. Pelo que mais. Bom, esse daqui eu produzi, mas veio épico, então eu não vou nem vender, vou deixar ele aqui. Vou ver qual utilidade ele vai ter pro meu exército. Outro de operário, isso aqui vende. Foi o que eu produzi. Produzi também a espada lendária, tá? Vou mostrar pra vocês. Vende isso aqui. Vende isso aqui, vende isso aqui. Vende. Eu tenho essa porra aqui pra fazer e nem vi. Vende isso aqui. Vende. E vende. Setecentos e pouco, quinze itens vendidos. E aí a gente já vai botar pra produzir aquele que a gente tinha os recursos, tá? Vem aqui fabricar. Gostei, falta ferro. Falta ferro. Falta ferro. Pronto. Fabrica aí. E eu já vou colher mais ferro aqui, obviamente. Comida, madeira. E ferro. Pronto. E aqui eu já vou botar pra produzir ainda mais. Vou ver. Vamos fechar logo esse pão, 2K. Que a gente vai precisar palpar. Mais adiante. O nosso castelo. Ganhei 10 rubis. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui a classificação do torneio. Vocês estão vendo que os primeiros aqui ganham 1K, cara. 1K de diamante é muita coisa. 750, top 5. Aí vai caindo aqui, ó. E esse item aqui eu não sei o que é, cara. Não sei o que é essa joinha, essa coisa é do lado, não. Mas deve ser alguma coisa muito boa. Aí vem, vem. 21, 22, 400. 400 rubis é muita coisa também. Vamos descendo. Ó, 3 mil e pouco. Dá pra chegar que são 4 dias, 5 dias. Se a gente começar a juntar e focar, ó. Dá que você vê que já cai pra 2 mil e pouco. Tá vendo? 65 aqui é pra 2 mil e pouco. Dá pra buscar. Se a gente ficar craftando o item sem parar aqui, como eu vou começar a fazer agora. Comecei hoje de manhã. Pra fazer isso aqui, eu tava, se eu não me engano, com 200 pontos. Já tô com 900. Aí o 100 é 2.101. Dá pra buscar. Ele tá 1.000 e pouco na minha frente. Dá pra buscar. Entendeu? E ganha 180 rubis. E pra que serve esse rubis? Vamos na loja aqui que eu vou te mostrar. Pra que ele serve, tá? De evento e evento vai aparecer isso aqui, ó. Cadê? Deixa eu assumir aqui, ó. Isso aqui pra você, ó. 1.990 rubis. Isso aqui você ganha uma armadura lendária e 5k de moedas de ouro. Então, sempre vai juntando que vai aparecer na loja aqui que é interessante. Essa armadura aqui, cara, lendária. Top. E eu vou mudar aqui. Vamos no meu exército no pátio, que eu vou botar mais um soldadinho no pátio. Tá? E vou botar minha espada lendária aqui. Pra nosso garotinho aqui, ó. Que sim, eu fiz. Consegui fazer ela. 17k de... Consegui fazer. Vamos trocar aqui. Andei ela. Espadinha lendária. Deve tá aqui. Ela aqui, ó. 529. Essa tá dando quanto? Isso eu nem evoluí ela. Nem aprimorei ela. Essa daqui tá dando 300 e pouco. Isso aí é o salto de qualidade que vai dar isso aqui. E aqui, cabaço, eu posso upar ela até o infinito. Porque é o infinito. Porque ela é item lendário. Item lendário. Você vê que ela precisa de 5 de força e 4 de estamina. Que tá usando arquibaldo. Que eu já deixei ele upadinho. Top pra isso. Então aqui, eu posso simplesmente melhorar ela até o infinito. Porque esse item aqui vale muito a pena. Ela já tá dando 500 e pouco. Não vou fazer isso agora. Tá? Que eu não vou gastar o recurso. Porque eu tô produzindo item. Seria burrice. E aí, qual a forma de você ganhar recursos? Missões diárias, campanha e ataque. Você vai ganhar muito recurso pra você continuar craftando seus itens e subindo no ranking. Beleza? Essa foi a mudança. E agora vamos alterar aqui. Vamos botar mais um membro no nosso exército. Que eu não sei se vai ser esse arquibaldo ou esse gregório. Vamos ver aqui primeiro. Quais habilidades me interessam. Vamos ver aqui. Aldeão. Vamos ver aqui. Tem esse arquibaldo que tá no quartel. Vamos ver os atributos dele. 4 de inteligência. 4 de estamina. 2 de agilidade. Cara, isso aqui dá um arqueiro. Eu só preciso melhorar um ponto de agilidade dele aqui. Vamos melhorar. Pronto. E aí, eu vou botar você com um arco. E vou tirar um arqueiro que eu sei que tem minha boca aqui. Vamos ver quantos atributos você tem aqui. E você... Ó, tudo 2. Então, você vai virar... Aqui. 3 de inteligência, mano. 3 de inteligência pra jogar essa porra aqui. Pera, o arquibaldo. Coisa ali. Vou botar 3 de inteligência nesse rapaz aqui. O arquibaldo tem 4 de inteligência. Ele vai dar muito dano crítico. Deixa eu dar só uma olhadinha no meu outro aldeão aqui. Que eu já posso alterar agora. No... Qual é o outro aldeão aqui? Pior que não dá nem pra ver em outro lugar, mano. Esse aqui é o que tá do lado de fora. Tem 3 de força, aldo. Ah, dá pra eu olhar aqui pelo quartel, mano. Que eu melhorei. Vamos lá. Se eu não me engano, é você aqui, né? Isso. Gregório. Vamos ver o detalhe aqui, Gregório. 11 pontos também de atributo. 3 de força, 2, 2, 2. Então, ele não vai ter agilidade já pra usar. Vamos esperar o arquibaldo melhorar ali. E vamos dar um arco na mão dele. Ele já vai batalhar aqui com o arco. E depois a gente muda. Traz ele pro arco e o outro cara pro... Pro... Pra lançar aquelas granadas, tá? Um arqueiro e um cara lançando granada. Aí tá top. Vou equipar você aqui. Vou botar a cota de malha nele. Se tem mais alguma malha. Vai ser cota de malha mesmo. Tá defendendo 621. Equipo aí. Vai ser um arco. Que eu peguei mais um arco lendário. Ih, rapaz. Quando eu boto a cota de malha, o jogo mudou isso. Já vai pra parte de escudo. Ah, depende da mão. Veja, o arco épico ele usa, mas não usa o arco raro. Ainda bem, cara. Então, vamos equipar aqui o arco épico. Tá 2.0. Aqui tá 3.0. Tá dando menos dano que o de cá que tá 2.4. Equipa. Vamos ganhar um poder de fogo imenso. Com isso aqui. Já vamos partir pra guerra. Vamos testar ele aqui já na... Chegar você um pouquinho pro lado. Vou deixar ele um pouquinho mais à frente dos outros. Um pouquinho mais à frente que ele vai atacar sem precisar andar. Já no começo. E aí nós vamos... Primeiro Jota versus Jota. Que a gente precisa lutar algumas batalhas. Vamos ver aí se a gente consegue avançar com mais esse poderio de batalha aí. Aí ganha alguns itens interessantes. Já peguei um cara aqui. O Auin agora pra mim eu acho mais interessante. Cara, que eu tenho 7 unidades de dano contra... O que? 2 unidades de tanque. Então o Auin pra mim... Agora eu acho que é mais interessante. Vamos ver se funciona. Ó, tá lá. Aquela formaçãozinha boa. Tá descendo muita vida a mim e muita vida a deles aí. Ó, meu herói morreu. Ele passou na frente. O herói dele não morreu ainda. Tá vivo ali. E nós perdemos... A Auin é complicado, cara. É bem complicado. Ele tá com a labarda também. Então... Vamos ver. Vamos pra lá. Será que a gente ainda ganha? Cara, esses daqui tão bem armadurados, hein? É... Mais um pouquinho. Se a gente matar um pouquinho antes, a gente conseguia vencer. Agora a gente perdeu por pouquinho, hein? Ó. Ficou três deles vivos. Por um pouquinho a gente perdeu esse combate aqui. Caiu mais uma posição. Vamos lá pra mais um ataque. Ah, o Auin já diz. É tudo ou nada, cara. Então a gente foi pro nada aí. Vamos pegar a evasão. Ó, também dá aí bastante unidades traseiras. Tá vindo ele ali pela lateral. Mas ele vai cair no meu lado mais forte da... Da minha falange. Que é os caras de escudo. Os caras de escudo não tomam tanto dano assim não. Quando ele lança o machado. Porque o escudo... Caltera. E ele tá tomando flechadas ali. Que ele foi pro meio da tropa. Foi pro meio da tropa. Ele já perde a eficiência dele. Ele tem que ficar pelas laterais. Já era. Maçamos ali. Já foi pras cucuia. Maçou aqui. Nossos arqueiros agora vão dar... Bastante dano nele aí. Já era. Vamos pro próximo. Olha o que a gente ganhou aí. Pegamento de força. Meio e pouco de madeira. Vamos pro próximo. Já tem a mesma formação que eu. Deixa eu ver o que isso aqui vai dar. Só pra duas unidades. Não serve. Aqui dá pra uma galera. Vamos utilizar a evasão aí. Ele temer o mundo de lanceiro. O cara acredita no poder dos lanceiros. Eu odeio essa unidade. Não vou omitir. Pode ser que ele achasse uma estratégia que dê certo. E parece que tá dando certo. Os lanceiros tão dando conta. O problema do lanceiro é que quando você chega na lateral dele, você desmonta lá. Tá vendo? Ele não tem muito sustento na armadura pra sustento. Tinha o lanceiro com uma pôr e mesmo assim. Foi de arrasta pra cima. Vamos ver o que que a gente vai ganhar aqui. Olha. Aveline. Vamos ver se vale a pena. Vamos voltar até pra cidade pra ver. Se é um aldeão top ou se é uma pena mais um aldeão pra encher churiça. Tá? Vamos lá. Aveline. Opa. 3, 3, 3, 2. Essa é boa. Se eu não me engano, tem um aldeão aqui que eu quero mandar embora faz tempo. Porque ela só tem um 3 de... Se eu não me engano, de força. Deixa eu ver se ela é aqui. Se for, eu já mando logo embora. Vamos ver se é você. Detalhes. Juliano. Vamos ver. Acho que é ela mesmo. É você. Dispensa. Se o aldeão tá ocupado. O aldeão está ocupado. Treinando. Apeça o botão pra liberar o aldeão. Treinando o que, rapaz? Você tá aqui na madeireira. Você tá treinando o que? Eu tenho algum aldeão sobrando? A pergunta é que não quer calar, né? Que eu posso ter todos ocupados. Mas eu tenho no quartel aqui. Dois parados. Finalizei. É isso? Deixa eu olhar aqui. Se estiver no quartel, tá parado. Vamos ver a informação aqui. Você tá no pátio. Você tá no quartel. Então ele tá ansioso. Isso. Tem um aldeão ansioso. Que é bem melhor do que ela. Deixa eu ver os detalhes. Melhor que ela, sim. Então vou dispensar ela. Ainda vou recrutar mais um aldeão. E tem um sobrando ali. Então o que é que eu vou fazer aqui? Tirar você da sua função. Já que você não pode ser dispensado aqui, né? Ah, pode também. Pera aí. Deixa eu... É ela mesmo, dispensa. Pronto. Agora a gente pode vir aqui. E recrutar. Mais um. Você é 233. Ela é 3332. Aceita você. Vou mandar ela ter inteligência, né? Vamos ver quanta inteligência ela tem aqui. Aqui. Já botou ela pra pesquisar. Vamos ver. Detalhes. 3 de inteligência e 3 de agilidade. É isso que é. Inteligência e agilidade é o que mais precisa. E se eu não me engano, pra essa função aqui tem que ser roupa de... É roupa de aprendiz. Aqui não tem nada de inteligência. Aqui, ó. E ela precisa de roupa de aprendiz. Vamos botar... A roupa primeiro. Roupa de operário aqui. Roupa de... Ah, não. Precisa de 4 de inteligência. Vamos treinar essa inteligência só aqui. 4 de inteligência. Precisa de mais um ponto. Cadê? Aveline. Na academia. Inteligência. Treina aí. E vai estar prontinha pra usar a roupa do aprendiz. Infelizmente eu ainda não tenho... Craftando por petone aqui. Manda mais aí. Infelizmente eu ainda não tenho... Nenhum equipamento que seja usado pra área de inteligência. Mas a gente pode craftar ali. Tentar craftar e achar. Vamos lá, cabaço. O que é que a gente vai fazer? Deixa eu ver se tá pronto aqui. Falta dois. Vamos pra... Mais uma campanha aqui. Que a gente viu que... Resultou de um... Aldeão bom. Vamos aqui. Mais algumas lutas. E depois eu vou pro modo campanha. Que é pra pegar recursos, tá? Pra gente continuar produzindo. Vou pegar... Aqui. Só dá pra... Três, né, mano? Ele tem corpo a corpo bastante. Poderia usar isso aqui pra atacar o herói dele ali do lado. Você pode ir direto nele. Vamos ver. Olha lá. Ele vai pela beirada. Os caras vão direto nele ali, ó. Tá vendo? Barrinha dele descendo ali, ó. E os caras não tão focando as unidades. Tô focando ele. Já vai matar ele logo. Que ele foi pra perto da unidade da gente. Só que eu perdi. Que minha linha de frente foi dissolvida. Numa rapidez. Que eu nem consegui perceber, mano. Perdi essa batalha, velho. Não tá tão perdida não, hein? Dá pra ganhar. Se matar ele... Opa! Ganhamos. Ganhamos. Nossos arqueiros aqui fizeram o papel dele direitinho. Opa! E a era. Muito bom. Pensei que tinha perdido, hein? 3 em 19. Vamos ver o que a gente vai ganhar. Ferro. Qual era? Vamos mais um aqui. Quem sabe a gente não chega no nível 7. E ver o que a gente vai ganhar aí. Evasão aqui. Vamos ver como é as tropas deles aí. O cara recuou as tropas todas. Agora eu fiquei em dúvida, hein? Será que não é melhor atacar o general dele? Que tá de bobeira ali na frente. Tem uma carta de atacar o general? Não. Vai ter que ser evasão. Essa carta de atacar o general dele não veio. Vai ser uma boa que ele tá aqui na frente, ó. Bem antes. Mas eu acho que ele já vai ser focado. Mesmo sem eu precisar pedir pra focar nele. O meu general já caiu. Eu vou ter que upar a armadura do meu general, cara. O dele também já caiu. Tamo empatado. Pô, Deus. O cara da alabarda me encostou. Os machadeiros aí que é o problema, hein? O machadeiro que tá com escudo. Já foi. Acho que a gente ganha, hein? E eu acho que dá pra ganhar. Vamos lá. Uma leve vantagem. A gente tem um pelotão dele aqui. Avançando. Chuva de flecha pra lá. Chuva de flecha pra cá. As batalhas emocionantes. Opa. Opa. Só perdi uma que foi por pouco, velho. Era pra eu estar com mais... Tem mais pontos, mano. Pergaminho de estamina e pergaminho de força. Muito bom. A arena é bom por causa disso, cara. Dos pergaminhos que dá pra você upar os atributos dos seus aldeões, cara. Você não tem noção da importância que é um pergaminho de atributo. Vamos ver aqui qual é o herói dele ali. Se dá pra gente atacar. Olha, ele tá... A tropa dele tá bastante coesa. A minha é mais espalhada. Mas eu gosto assim. Eu acho que a minha assim é melhor. Vou botar o cipro direto nele aqui. Vamos nessa. Ele usou aquela carta que dá mais 5% de tudo pra todo mundo aí. Vamos conseguindo resistir legalzinha. Primeira onda dele. É. A nossa linha de frente conseguiu passar pela dele, hein. E aí agora a chuva de flecha da gente vai se encarregar de... Oh, não, velho. O cara ganhou ainda a linha de frente. Bora, bora, bora. Acho que dá, acho que dá. O chuva de flecha já deitou dois dele ali. Deitou mais um. Deitou mais outro. E as unidades dele tem que andar pra frente. Porque o alcance do arco dele é menor. E a nossa fica parada atacando. No mesmo range, cara. Olha lá, ó. E mais uma batalha decidida. Por arqueiro. GG pra gente aí. Mais uma vitória. Vice-rei. Foi de vala. Vamos quase 7, cara. Estamos quase 7. Mais um pergaminho de destreza e de inteligência. Vamos pro próximo. Se a gente ganhar essa, a gente corre risco de ganhar mais um item lendário, hein? Na arena. Acho que essa daqui complicou. Evasão aqui seria uma boa. Vamos ter evasão. Deixa eu ver o herói dele qual é. Ó, tá lá atrás. Bem defendido. Uma falange top. Ele botou aqui. Os escudos parecem ser aqueles escudos bons. Vamos ter que botar essa daqui. Pra fazer nossa linha de frente segurar ao máximo. Pra o dono entrar aí nos caras de escudo. Mas eu acho que essa daqui a gente perde. Ele tá bem... Bem coeso ali com os tanques dele ali na frente. Essa é a melhor formação pra quem gosta de usar. Não abre mão de usar o... O lanceiro, tá? É uma falange de escudeiros na frente com os lanceiros atrás. É bem eficiente. Só que o problema é que tem uma chuva de flecha caindo em vocês, cara. E já era. Vamos pegar agora a caixa de nível 7 da arena aí. Pra vocês verem, capaz que você colocar um aldeão bem treinado, muda muito o seu exército. Na função correta, muda muito. Não ganhamos nada aqui. Presta tudo o verde. 3.0 me decepcionou agora, hein? Me decepcionou. O nível 8 só dá ouro, só. Pronto. Vamos pra campanha que agora a gente precisa garantir produção, tá? Então a gente precisa garantir recursos. Pra gente poder produzir nossos itens aí. Vamos voltar pra cidade. Vamos obter aqui. 75 moedas. Vou agora aqui. Falta 6 minutos, ainda não tá pronto. Finalizei aqui. Já vou botar você com a roupa de aprendiz. Aqui na academia. Opa, foi pro lugar errado. Aqui. Só aí já foi pra 40% já. Detalhes. E pra cá. Roupa de aprendiz. Equipa. Pronto. Não tem um item pra equipar aqui, cara. O que seria aqui no craft item de aprendiz? A gente vai procurar uma instituição filosófica. Deve ser um livro, alguma coisa assim, né? Vamos ver aqui o passe de batalha. Vai que dá pra gente um livrinho aí. Deu um novo título. Isso aqui, ó. Isso aqui que os caras vão ganhar. É a compra de passe. Não. Tem que comprar pra você que era isso que dava. Já foi. Vamos pro próximo aqui. Reivindicar. Pra um ali. Aqui já tá tudo pronto. Tudo pronto. Vamos fazer agora tábuas de madeira. Ferro, comida. Madeira. Vamos coletar tudo. Vamos aqui pra campanha. Vamos finalizar aqui no modo difícil, né? Modo difícil aqui. E a gente aproveita e coleta recursos e itens, tá? Aqui é bem mais fácil. Qualquer carta que a gente usar aqui, até pra usar a carta win mesmo, não tem chance da gente perder não. Bastante lanceiro que eles têm ali. Quando as flechas começarem a cair em cima deles. Vão tudo de arrasta pra cima. Já era aí, ó. Falei pra vocês. Vamos ver se os itens valem a pena. Escuro, 1.7. Dá pra gente produzir aí. Level 71. Próxima batalha. Ó, já ficou no modo heróico. Antigamente a gente clicava e ele voltava pro modo normal. E bem antigamente a gente clicava. Vamos ver se eu usar esse modificador aqui. As recompensas ficam melhor. Vamos ver. Vamos usar esse modificador aí pra ver como é que... Se as recompensas ficam melhores pra gente aí. Vamos ver. Vamos lá, as flechas cantando aí. Desimando os caras. Ó, a gente tá quase perdendo as três estrelas. O que a gente botou modificador... Não, três estrelas. Tem que ter três estrelas. Boa. No limite, cabaço. Foi no limite. Vamos ver quais são as recompensas. Ganha um pergaminho, eu acho. De 121 de gold. Foi bastante, hein? Foi bastante. Então, acho que com o modificador a gente ganha um pouquinho de recurso e itens a mais. Vamos ver aqui, ó. 27 horas de ataque e todas as unidades perfurantes. Pronto. Pega aí. E só vamos. E ele tem arqueiro como a porra. A gente bota evasão. Pra cá alterar e vamos. Botou muito arqueiro e pouco além de frente, hein, cabaço. Tô sentindo que aí vai dar... Vai dar bom pra gente, ó. E aí já foi. As tropas da gente dão bastante dano. Vamos lá. Armadura. E mil de tábuas. Próximo aqui. Vamos pegar o modificador aqui. 75% de velocidade de movimento e 5% de velocidade de ataque para todas as tropas. Só tem, ó. É isso que eu quero dizer. Ele só tem em... Tropa de linha de frente. Tem evasão aqui? Tem. Pega. E vamos. Botar um evasãozinho aí. Deixa eu estancar enquanto a gente vai... Cobrindo ele de flecha. Já era. GG. Lanceiro é tropa muito merda. Já foi. Depois que acaba os caras que protegem o lanceiro, o lanceiro dele tá fácil. Pergaminho. Mil e pouco de ferro que a gente tá precisando. Mil e quatrocentos. Tá ótimo. Vamos voltar pra cidade. Deixa eu ver se o item que eu botei pra craftar já tá pronto. E a gente procura ver se tem algum item de inteligência aí pra gente craftar pra dar... Pra nossa área de pesquisa, tá? Falta. Pode tá pronto. Pronto, volta aí. Arma contundente, arma cortante, arma furacurante, estudo, ferramentas, roupas. Vestido devagar, item devagar. Ferramenta, será que ele entra ali? Item devagar. Deixa eu ver o negócio aqui. O que seria esse item devagar? Usa ferro, não é livro. Usa cor e grãos, também não é livro. Será que pode ser? Ferramenta. Ele entraria em ferramenta. O livro é uma ferramenta de estudo. Vamos ver se a gente dá sorte. Vamos ver o que é que sai daqui. Vamos ver aqui. Mate quatrocentos inimigos. Vença dez batalhas. Level setenta e dois. Vamos ver nossa colocação aqui antes de eu encerrar o vídeo, cabaço. Vamos ver aqui. Estamos com trezentos e setenta e cinco pontos. Ou não. Mil cento e quinze pontos na posição trezentos e setenta e cinco. Dá pra buscar, como eu falei pra vocês. Dá pra buscar. Dá pra buscar entrar no top 100, pelo menos. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, curte, comente, compartilhe. Até a próxima. Falou, valeu. Tchau.